Eu acho que as pessoas têm o dom de tirar o melhor e o pior de você Num relacionamento, eu sempre acho isso E o Emílio tira de mim o melhor que eu tenho Até o que eu não sabia que eu tinha Ele me transforma todos os dias com o olhar dele para as coisas Ele é extremamente amoroso, é um parceiraço E é o meu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo definitivamente Então ele me faz enxergar as coisas de uma maneira mais bonita De ter mais calma, de apreciar coisas De me colocar para pintar, por exemplo Uma coisa que eu nunca fiz na vida Que eu acho que é bem travado em mim É um lugar onde ele me coloca ali, me deixa para eu me divertir E porque eu acho que hoje em dia é tão difícil você querer estar com alguém, sabe? De verdade, porque todo mundo é independente Todo mundo tem sua carreira, todo mundo tem seu dinheiro Você pode fazer o que você quiser da sua vida Você pode ter quantos namorados e quantas namoradas você quiser E eu acho que quando você decide trilhar um caminho com alguém, assim Tem que ser especial, sabe? Eu acho que não tem nada maior do que o amor, assim A cumplicidade, a amizade Essa vontade de querer as coisas, as mesmas coisas juntos, assim Então é o que me faz estar com você todos os dias Eu te amo muito, 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 muito E sou muito feliz de ter você na minha vida, muito É, pô, é um amor mesmo, cara É um achadaço, assim Eu acho que a gente tem pensamentos e visões E um humor também que não é nem parecido É que se completa O que ela sabe, de manhã eu sou o cão, chupando manga Entendeu? De noite, graças a Deus, ela dorme Dá-me um beijo Dá-me um beijo